Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos hoje quarta-feira 20 de setembro de 2023, vamos falar sobre pagamento de juros sobre capital próprio e são mais de 250 milhões de reais, o anúncio é da WEG e se você quiser saber mais todo o detalhamento desse pagamento é só ficar com a gente aqui em nosso vídeo Bem pessoal, a WEG, a empresa que tem o ticker WEG3, pagará dividendos no montante de 250.9 milhões de reais e será proporcionar 5 centavos por ação, data com a próxima sexta-feira 22 de setembro dá tempo de novos investidores participarem, data ex segunda-feira 25 de setembro entretanto pagamento apenas no próximo ano, no dia 13 de março de 2024 e os 5 centavos por ação proporcionam ao amigo investidor um rendimento de 0,16% vamos dar uma olhada aqui no Dividend Yield histórico da WEG 2017 a 2024, 2017 a 18 na casa dos 2% com queda até 2020 2019 para a metade, 1,03% 2020 novamente pela metade, menor valor, 0,58% de Dividend Yield volta a crescer em 2021 a 2022 para o patamar de 1,2% continua o crescimento, pequeno aqui mas cresce 2023 1,61% ainda abaixo aqui dos 2% dos anos de 2017 a 2018 e a parcial 2024 com pagamento provento anunciado já proporciona o Yield de 0,16% e onde nós podemos acompanhar os anúncios e os pagamentos de proventos tanto pela WEG quanto por todas as empresas da nossa bolsa B3 certamente nos acompanhando aqui no YouTube em nosso canal Quero Ganhar Dividendos onde sempre trazemos vídeos atualizados e detalhados para você amigo investidor também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram que são 3 locais onde a informação chega ainda mais rápido em relação ao grupo do Telegram para participar é muito simples é só clicar no link existente na descrição do vídeo também se cadastra lá no RI da WEG que é a área de relacionamento com investidores onde você cadastrando seu e-mail passa a receber através de mensagens informações sempre atualizadas sobre aquela empresa e consultas em geral dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações mas se você nos acompanha até aqui nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho não esqueçam o like pessoal, estão esquecendo é um gesto muito simples mas que ajuda bastante o crescimento do canal além de ser um estímulo para a produção de novos vídeos para vocês também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos não perdendo excelentes oportunidades de receber proventos e nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões pois tudo serão lidos e respondidos com o maior prazer tenham todos uma excelente tarde se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus